E aí, a partir de agora, grava tudo. E aí você vai, ó, movimento suave, faz esse movimento pra cima, vai pra baixo, passa assim, dá um cruz assim, ó, tipo o bolso da pessoa, aí depois você volta devagar e vai fazendo. Pode ser que não é isso, que não é isso. Atenção! Tá valendo, hein? Isso vale pra todo mundo, porque nas próximas vezes tem que fazer as pessoas que vão fazer. Vai indo pra cima, vai, tá fazendo. Vai indo pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Vai, vai, vai. Vai, vai. Muito suave. Isso, ó. A pernilha aqui, ó. Vai virando e vai pegando. Rogela. Isso. Vai virando, devalhar, pega o colégio de outro tá carinho ali, ó. Sem se mexer. Rogela. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não dá um pouquinho. Vem de lado. Vem mexer no colégio. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Se consegue subir ali na catinha, sente aí. Vai levar o colégio. Cuidado da vocês no colégio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso.